Música Um momento de integração que reúne toda a comunidade acadêmica e já se tornou rotina na Unicentro. É a Feirinha Agroecológica, realizada nos três campi da nossa universidade, que está comemorando oito anos. A feira começou pequenininha, mas com muita dedicação e persistência foi crescendo ao longo dos anos. Se no início eram apenas oito expositores, hoje são mais de vinte. Isso representa uma resistência até, junto às dificuldades da feira se manter. Está aí os feirantes, tem alguns com sete anos, tem feirantes novos, tem gente aí numa lista para entrar. Então, isso é uma coisa boa, é muita satisfação para a gente. Carla faz parte da história da feira. É aqui que ela vende as bolachas e os salgados que produz. Há quatro anos, como expositora, ela vê na feirinha um espaço que vai muito além do comercial. Acabei tendo amizade com todo mundo, é uma família aqui. Um ajuda o outro, é muito legal. Quem também participou das comemorações de aniversário da feirinha foi a acadêmica Stephanie, do curso de Ciência da Computação. Cliente assíduo, ela já tem inclusive um cardápio preferido. Toda quinta-feira eu estou aqui. É legal porque é uma pausa entre as aulas, é diferente. Eu compro bastante bolo, caputino, o pessoal faz os produtos bem legais para a gente. Douglas é acadêmico de agronomia. Assim como a Stephanie, ele também já elegeu sua comida favorita. Eu também consumi aqui o tradicional pastel, que é bem famoso. E também o bolo das tias, que são muito gostosos. Nesse ano, além da música, do bolo e das comidas gostosas, a comemoração de aniversário da feirinha também contou com o atendimento especial das benzedeiras de Rebouças. Nós viemos para quem pedir, nós vamos vencer aí. Nosso dom que Deus deu, então nós temos que sempre atender o povo. Para os próximos anos, a expectativa é de que a feirinha continue crescendo. A ideia sempre nossa é estar ampliando os projetos, de modo que a gente possa atingir mais pessoas, atingir mais a comunidade. E esse é o nosso objetivo para esses anos seguintes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto